Oi galera, chegou mais uma caixa da Odorata Cosmético Gente, como vocês sabem, esse pedido aqui foi só pra pegar umas coisas aqui de cliente, tá? E pra pagar, pra mim pagar os produtos ponto entrega dos perfumes do Resfam e Dom Home, tá? Porque ponto entrega eu peguei com a gerente, da promotora no caso, né? E tinha que fazer pedido pra mim, pra pagar o boleto no caso, né? Porque eu peguei ponto entrega com ela, aí veio na nota agora Aí juntou os dois perfumes ponto entrega, mais o que eu pedi agora aqui de cliente, tá? Então vamos lá, a nova Odorata, gente, olha só, o catálogo novo 2018, 2018, 2018, tá? Lucre mais ainda com a Odorata, tem lançamentos, tá? Novas fragrâncias, tem a lavanda, eu não sei falar esse nome, tá? São tipo umas botanicals, botanicals Odorata, botanicals Odorata Aí tem lavanda, vou falar pra vocês, ó, ver o guia também, perfumaria, tá? Que eu não tinha, mandado pra mim de brinde Gente, aí tipo aqui, ó, lançaram essas três gostosuras Tem as sensações, são, desperte suas sensações através dos aromas Aí botanics, lavanda, você que adora perfume refrescante pra usar à vontade, tá? São 100ml, são fragrâncias que são gostosinhas, tá, gente? Vale a pena você ter na sua coleção perfumes frescos pra você usar à vontade Tomar aquele banho e colocar bastante Gente, aí tem a lavanda, tem a baunilha, são 100ml, bem gostosinha, tá? E tem a linda de lirio d'água Então são fragrâncias super gostosas E você pode estar combinando também, tá? Montando o seu próprio perfume, tá, gente? Você pode combinar, ó E tá um preço de R$22, tá? De R$30 por R$22, tá um preço legal Então se surpreenda com a Dorata Se refresque bastante nesse tempo quente assim, né? Você que tá precisando amar Você adora um perfume refrescante Então arroche com perfume refrescante assim Toma aquele banho gostoso E passe um perfume que realmente é bom pra você estar cheirosa e encantadora Esse aqui é de cliente, tá? Esse perfume aqui vai pra o interior de São Paulo Um cliente me comprou, tá? Me procurou no WhatsApp, tá? E fez comigo o pedido Então, gente, olha só Ela tirou o OnlyFam Ele é 100ml e sua essência Esse aqui é pra ela Ela é do interior de São Paulo E esse pó aqui é um pó anti-acne Que é de uma cliente daqui da região mesmo Daqui da cidade Aí isso aqui foi só um pedido que eu peguei Porque, tipo assim, como eu falei pra vocês, né? Pra mim tá pagando o boleto Que veio dois pontos de entrega que eu tenho já Foi pegado pontos de entrega E peguei esse produto aqui No caso, vou pagar cinco produtos, né? No caso, são esses dois perfumes Mais esse aqui E os dois perfumes que eu peguei de pontos de entrega Os lançamentos de El Pafan da marca Então é isso aí, galera Deixa seu like, curta, comenta E já sabe, fique com a gente Se você aí é na sua região Não tem um adorato E você quer conhecer Entre em contato comigo Mando pra todo o Brasil Aceita o depósito, tá? Via depósito E também faça o mercado livre pra você Sem problema nenhum, tá? Sabendo que o frete é por sua conta Beijinho e até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau